E aí, Júlio, começando mais vídeo aqui pra vocês, meus queridos, vocês mandaram pra mim lá pra vídeos sociais Esse vídeo aqui em GTA com 4 pessoas no modo história lá no canal Psycho, joga, vamos conferir aqui mais antes Pra ver que a gente tá aqui todo dia, 7 horas, 9 horas da noite, também tamo lá no canal 2 do dia 6 horas da tarde, então Muito importante, inscrever no 2 canais, um complemento, outro aí, então vamos conferir esse vídeo do Psycho, vamos ver se tá bom O bagunça entre 2 e 1 e play O CJ levantou o braço, olha ele levanta o braço Eu tô pegando fogo, tô pegando fogo Esse vídeo é finalmente um vídeo de jogo e é sobre esse mod do GTA San Andreas que deixa várias pessoas jogarem o modo história juntos e é bem bugado Aproveitem O que é que falta? Meu Deus Bora pular a cena na mesma hora Bora 1, 2, 3 e vai Você quer pular? E eu vou pular E eu vou pular E eu vou pular E eu vou pular E tem pular E tem pular E tem pular 1, 2, 3 e pular E anda a sombra E eu vou pular E eu vou pular E eu vou pular Tem dois andando de boa e dois correndo morro Ei, tu dá pra andar? Ah não, dá pra andar WTF? Eu tô deitado Eu tô deitado Já nasceu deitado Eu tô deitado Baiano Eu tô deitado Eu tô deitado Eu tô deitado Eita Eu vou salvar Eu vou salvar Eu tô no limbo Ups Caralho Eu tô É bugadão mesmo, mano Não Eu vou lá pegar ele Caralho, saco Da onde você tirou essa ambulância? Apareceu aqui Mano, tem três carros do Big Smoke Um em cima do outro Eu tô vendo Eu tô vendo aqui de longe Que isso, CJ me paga no boi Caralho Tá muito sem pudor aqui, moleque Mano, alguém entra dentro da CJ lá Que eu quero fazer a primeira missão de volta Eu vou entrar Eu vou entrar na missão Eu vou entrar na missão Eu vou ficar aqui na TV já Só olhando assim Eu vi um CJ em cima da mesa Oxi O CJ em cima Caralho, eu peguei aqui, ó Vou tu numa moto invisível Eu vou pegar a câmera lá em cima Tu tá com uma Caralho Tem um cara no meio da Q-Cine Com uma metralhadora Mirando pro Big Smoke Sou eu Mas vocês ficam bugados, mano Porque vocês ficam com o braço aberto Burrando Eu vou catar um carro aqui E atropelar eles na Q-Cine Ah, eu vou finalizar aqui Calma aí que o Big Smoke não chegou ainda Me fala onde ele tá Eu quero tentar atropelar ele Não, deve falhar, porra Quem que é o CJ mais longe de todo mundo ali? Eu Você tá com um carro no meio Eu atropelei Bora lá, bora lá, bora lá Bora na mesma hora Na mesma hora Faz uma filinha Aqui, no já, hein Um, dois, três É, já foi, foda Let's go, bitch Hey, show, bitch Desculpa Meu Deus Eu tô preso em vocês Eu também tô Meu Deus Sai do meio Meu Deus Meu Deus Caralho, bagulho Que copia tudo, véi Puta que pariu O CJ tudo ali no espelho Um, dois, três E vai Vai, 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 vai Quadrigem Eu não consigo entrar Eu apertei pra quitar Ah, eu apertei enter Ah, merda Eu tô preso agora Meu Deus Eu tô preso nos outros CJ, velho Eu levantei Tô tentando sair Meu Deus Tá rolando a cutscene aqui com todo mundo Meu Deus Que que tá acontecendo O que? Mano, que você vai escudir, véi O meu rider morreu Porque tem um carro em cima dele Não explode carro, não Meu Deus Olha o carro da polícia ali Não, mas olha o que aconteceu com ele Tá preso? Sai daí, filho da puta Oxi, é o CJ Meu Deus No dia eu roubei o carro Eu morri Voltei, achei que eu ia ter escapotado Voltei, achei que minha avó tinha caído no banheiro Eu tô com um de vida Não me bate, pelo amor de Deus Eu tava tentando te dar muitos tiros antes Mas eu não consegui Eu vi Tá tirando todo o CJ Menos eu Ah, não O que que tem que fazer? Comer Mas não muito Só come um Meu Deus Fica se mexendo Eu tô tentando sair Eu não consigo Entra aí Entra aí Meu Deus Meu Deus Os caras ali Eu saí da minha caixinha É muito vazio Aqui é um trunk Vocês querem pular? Não, não Dá pra jogar não Olha o CJ ali atrás Eu quero muito controlar o CJ Eu tô apertando o WSD aqui pra ver se vai Eu também, mano Eu tô tentando chegar o CJ ali Moleque, me empurguei com alguém aqui Meu Deus Nasceu um carro de outra coisa O meu Switch tá morrendo Ai, 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 ai Isso aqui não é coisa da GTA não, mano Ah, ele vai entrar já Eu entrei também Meu Deus É a turminha pra prender Aí eu passei ali Só eu esse que tá andando de lado pro outro Tem que pichar o meu, caralho Caralho Caralho, qual é o meu carro? Ah, tem que pichar isso aqui Ai, é verdade Como é que picha? Tá aqui na frente Eu não consigo puxar Sai da frente Eu não consigo Eu derrubi alguém no soco Aí, pichei Tem que puxar o outro muro aqui Não Sai da frente, porra Tava pichando Eu tô quer atravessar o outro, né? Meu Deus, o carro spawnou. Ai, porra, vai explodir meu carro, velho. É, mas vai falhar a missão. É, vai falhar a missão. Meu Deus do céu. Não, não bate, véi, não bate. Vou embora antes que vocês falhem a missão. Mano, apareceu o meu carro do suíte e bateu com tudo no ar. Mano, tem alguém que só tá andando agachado. Nossa, eu derrubei. Eu tô derrubando o cara na porrada. Que? Eita, porra. Tá, foi embora. Foi embora e apareceu outro carro do suíte. E apareceu o CJ correndo por cima. Não, você vai aparecer. O carro, o carro vai pegar fogo. Meu Deus. Meu Deus, o carro vai explodir. Meu Deus, o carro explodindo. Meu Deus, o carro explodindo. Meu Deus, tá tudo explodindo. Eu morri! Como é que foda isso? Os gritos do CJ é muito foda. O carro vindo! Não dá pra ver nada. Tô mudando o carro. Mano. Eu vou deixar tu entrar pra eu spawnar o meu carro depois. Calma aí, calma aí, calma aí. Como eu senti? Tô morrendo. Que isso? Que isso? Que isso? Não é assim carro de nada, velho. Ah, não. Não acredito, velho. Meu Deus, o carro aqui. Mano, que porra é essa? Era tu passando pegando fogo do meu lado, meu tio? Eu não tava pegando fogo. Ai! Me atropelaram na cutscene, velho. Atropelaram o Ryder. Para seus merda. O Ryder não switch, velho. Que eu senti aqui. Sai do meio, porra. Ai, consegui, foda-se. Esse carro é teu? Ai, é do Cycle. Não, não explode, não explode, não explode, não explode. É a terceira vez que eu tô fazendo a missão, do amor de Deus. Alguém me busca aqui na polícia, por favor. Ajuda lá, Otávio, para de me atrapalhar, porra. Alguém me busca. Sai daqui, humilde. Nossa! Eu explodi teu carro. Eu vou chegar e eu, motorista. Ah, agora meu carro explodiu. Puta que pare... Ela se desembabaca sozinha. Se furou meu pneu, moleque. Entra nessa porra. Você atropelou meu switch, velho. Você atropelou eu e o switch. Não é possível. Não é possível, velho. Ele tá morto! Meu Deus! Meu Deus! Socorro! Socorro! Esses quatro CJ correndo e um Ryder, velho. É caralho, porra! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô só... Não é caralho, Ryder! Tomou uma porrada! Eu tô vendo os três ainda! Meu Deus! Meu Deus! Tô me atravessando! Meu Deus! Os CJ saem! As árvores se mexem ali no fundo. O que você quer ser? Meu Deus! Tem outro CJ! Ei, obrigado, Carl! Ei! Eu me esqueci de estar aqui, velho. Obrigado, cara! Vai nascer um carro aqui. Nossa, eu tirei minha camiseta. Vou ficar o CJ de cueca. Não dá pra deixar de cueca. Não? Dá sim! Tô de cueca! Meu Deus! Meu Deus! Eu fui lançado na Arginha. Eu tava andando, eu saí correndo. Que diabos? Deixa eu jogar primeiro. Ei, o que é? 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 É o CJ ali! Passou 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 CJ ali! Meu Deus! Tô atirando, velho! Ah, mano! Ah, não! Fudeu agora! Vai todo mundo atirando na mesma garrafa, vocês vão quebrar a minha, certeza! Meu deus me mataram Mano, bagunça da pede Tá aí galera, depois de retenha com 4 pessoas No modo Historella, canal Saiko Joga! Cara, inventa mod pra tudo Né mano? Não tem limites pra mod Deixa, eu tô pensando No War of War Ragnarok quando lançar Com certeza vai pra PC Vai ter o Homer Simpson lá Comenta o que você achar desse vídeo aí Se quiser continuar mandando vídeo lá pra redes sociais é muito importante Então mande lá pra mim pelo grupo, Facebook, Twitter e Discord Vou deixar um outro vídeo aqui, eu continuo assistindo E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau, tchau, tchau